Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos. Ontem foi domingo de Ramos e no próximo domingo será domingo de Páscoa. Estamos na Semana Santa. Vamos cantar um canto de quinta-feira santa. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. Vim da parte de Deus anunciar-vos, novo tempo mais pleno de vida. Vim curar, reguei, renovar, libertar toda gente oprimida. O Senhor me chamou, me ungiu, me enviou, levarás a boa nova, vossos pés vou lavar, vou ser pão e deixar-vos a cruz como prova. A edição do dia 3 de 4 de 2023, pela Rede Sabedoria Maior e pela Escola de Ensino Superior Grupo Xangô United States. Rede Sabedoria Maior entra no ar para todo o mundo, através do Brasil. Cidade de São Paulo, estádio de São Paulo, de forma divina para só depois ser humano. Todo mundo devia entrar assim na vida de todo mundo. O ser humano ainda vai durar para aprender isso. Nós vamos pegar uma mensagem do Salmo 91, e através dela a mensagem astral já está escrita e já está postada, inclusive no nosso site do Google, Rede Sabedoria Maior. Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Todo-Poderoso descansará. E qual a mensagem que eu acabei de escrever e que já está postada? É esta. Em toda justiça divina existe um contexto, e é nele que está escrita toda a verdade, que é aos olhos de Deus. Fatos, fatos e acontecimentos de parte do todo, não podem ser submetidos ao jugo do eu vi. Quando por ali existe um contexto maior, que deve ser sabido, ser lido. E só aos e nos olhos da sabedoria se pode saber ler isto. Por isso, muito cuidado com a língua e com o eu vi, quando ali pode estar escondida uma verdade divina, que é no teu contexto, e que é contrária aos que os teus olhos acham que viam, e a é capaz de saber interpretar. Deus nosso Senhor nos conceda a sabedoria para saber ver o oculto e o essencial que é invisível aos nossos olhos. O amor nos cure e nos trate, que a gente use a nossa língua e a nossa boca, para cuidar da nossa vida, e não da vida dos outros. Quando você cuida da vida dos outros, você só está sendo mais um pecador fofoqueiro. Só isso e mais nada. Que o amor nos cure e nos trate, na luz de Deus nosso Senhor, como é. Lá de maior Ednusso Lourenço de Moraes, um grande abraço. Lá de maior Ednusso Lourenço de Moraes, um grande abraço. Lá de maior Ednusso Lourenço de Moraes. Obrigado.